O mês de maio começou com alta dos indicadores da pandemia aqui no Brasil e a preocupação é com os números lá de fora também. No último domingo foram 16 mortes no país. A média móvel subiu 26%. Depois de um período de intensas flexibilizações nas medidas sanitárias de prevenção à Covid-19, o que vem acontecendo em países europeus e asiáticos desperta novamente a preocupação sobre o ressurgimento de uma nova onda da doença aqui no país. O Brasil registrou neste domingo 16 óbitos pela Covid-19. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 124. O número representa uma alta de 26%. De acordo com este especialista, a questão tem a ver com uma série de fatores, como a estagnação da cobertura vacinal, a troca de estação e também a mudança comportamental da população. As pessoas realmente não têm mais tolerância para a pandemia e querem voltar a ter sua vida normal e voltar a ter os hábitos normais. Também temos uma mudança agora da variante BA1 para a variante BA2, que se tornou predominante no Brasil. A BA2 é mais transmissível do que a BA1. E as máscaras, a gente precipitadamente encerrou o uso de máscaras em ambiente fechado. A BA2 customizedIA. Obrigado.